Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Me desculpa aparecer com essa cara. Gente, juro, hoje eu tô no meu auge da minha feiura. Estou péssima, cabelo tá péssimo, tudo tá péssimo, tô aqui de topinho. Mas vou trazer pra vocês hoje, se arrumem comigo. Inclusive, vou fazer uma maquiagem que vocês estão, assim, apaixonadas. Eu tenho feito muito pra poder gravar os vídeos no Instagram e tudo mais. Até postei um tutorial bem rapidinho pra vocês nos stories, mas vocês falaram que merece um vídeo aqui no YouTube. Então, já já vou ir almoçar lá na minha mãe e aí eu decidi gravar um seu filme comigo mais completo, sabe? Vou fazer a maquiagem, vou dar um jeitinho no cabelo e botar um lookinho, porque, né, eu mereço. Então, bora lá, porque eu vou começar com a make-up. Eu deixei os produtinhos até na própria necessaire que eu tava usando pra poder me maquiar na sala. E, gente, tem literalmente, acho que 4 pincéis, 5 pincéis. Enfim, é uma maquiagem muito fácil. Vocês vão falar, é só isso? E sim, é só isso. Com alguns produtinhos muito legais. Eu acho que o tchan dessa maquiagem é realmente o batom, que é super diferentão e lindo. E os cílios, que dá todo destaque. Eu vou deixar uma foto pra vocês verem qual é a maquiagem que eu tô falando. E eu achei maravilhosa. Vou começar hidratando a minha pele. E eu vou usar o Epidrate da Mantecorp. Que é um hidratantezinho pra peles mais sensíveis, que vocês sabem que é a minha pele. Meu Deus, encostou, ficou péssima. Então, eu vou hidratar bastante a minha pele. Vou aproveitar essa maquiagem também pra poder gravar alguns vídeos. Eu acho que ela dá um efeito muito bonito no vídeo e tudo mais. E os produtinhos que eu vou usar é meio que uma mistura de tudo que eu trouxe aí nesses últimos vídeos. Então, vocês vão conseguir ver eles em ação novamente. Vou começar com o Booster da Tracta. Esse aqui é na cor Silver. E eu tô apaixonada por esse produto. Essa maquiagem que eu tenho feito, eu tenho usado ela, tipo, o dia inteiro. Pra poder realmente gravar vídeos, tiktokers, que eu estou muito tiktokzera. Então, eu fico com elas o dia inteiro no rosto. Dura super e fica linda. Eu amo esses tons, assim, mais rosados que eu uso nessa make. Eu acho que combina aí com todo mundo e fica mara. Aplico, vou dando assim uma esticadinha, sabe? Aqui também. Aqui, ó, na dobrinha do nariz pra deixar tudo bem lisinho. Meu nariz tem ficado bem ressecado. E pronto. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é que, tipo, essa maquiagem é a minha maquiagem do meu dia-a-dia. E vocês vão ver que a minha maquiagem do dia-a-dia é realmente bem completona, viu? Eu não consigo fazer uma maquiagem, assim, com poucos produtos e achar o acabamento bonito. Então, eu gosto de usar tudo isso mesmo de produto. Só nos poros eu vou aplicar o primer da Miss Rosé. Aquele que eu usei com vocês esses dias. E eu falei que eu ia incluir ele na minha rotina novamente, porque eu achei ele muito bom. E ele funciona muito bem nos poros. Então, eu vou aplicar dando batidinhas. Dando umas pressionadas, sabe? Pra realmente tampar os poros e deixar tudo bem lisinho. Vamos agora pra base. Eu poderia usar qualquer base que o importante pra mim é aplicar a base. Mas eu tenho ficado apaixonada por essa daqui, que é a base da marca Drid. A minha cor é a número 2. É a que tem dado certo pra mim. E, cara, perfeito! Eu tenho usado muito essa base, gente. Muito! Ela é, assim, um rebocão. Mas, pra mim, funciona muito bem. Então, eu aplico ela mesmo. Mas se você for adaptar essa maquiagem pro seu dia-a-dia, pode usar o seu BB Cream, o seu protetor com cor. É porque eu acho que ela, no vídeo, na foto, fica linda. Então, tenho usado bastantão ela. Como fica linda na pele. Nossa, fica sensacional. E ela é uma base mais mate. Apesar da minha pele estar um pouquinho mais seca, com todo esse pré-make, funciona muito. Mil anos depois... Não sai. Gente, não sai, socorro. Em nome de Jesus! Vai! Tá vindo. Ai, veio. Eu, geralmente, aplico ela no rosto. E depois eu vou espalhando com a esponjinha. Mas, senti que assim, aplicar ela na esponjinha... Não sei, achei que espalhou melhor. Não mancha tanto, porque você já vai aplicando nas áreas que você quer. Gostei. Ó, batidinhas. E finish! De corretivo, é o único que eu tenho aqui. Então, eu tenho usado ele bastante. Que é o corretivo da Tracta, na cor claríssimo. Gosto muito dele. Vou aplicar aqui, ó. Nas olheirinhas. Pra dar uma iluminada. Nossa, essa pele fica muito bonita. Eu vou gravar com o celular e vocês vão conseguir ver o que eu tô falando. Mas a textura, assim, sabe? Fica mara. E agora, pra fazer o contorno, eu tenho usado bastante o stickzinho da Shein. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente. E mostrei pra vocês vários produtinhos da Shein. Aí eu falei que eu não usava muito eles. Porque eu achava que não era muito de fácil acesso. E eu fiquei chocada com as mensagens de vocês falando... Jéssica, usa mais. É fácil acesso, sim. Eu consigo comprar mais da Shein. Do que as maquiagens da 25. Então eu tô pensando em fazer um outro vídeo pra vocês. Com as mates da Shein. Porque eu vi que tem várias coisas muito legais lá. Aí vocês me falam se vocês querem. Porque, sério, eu fiquei chocada. Eu achei que vocês não gostavam. Porque realmente não é muito, né? Um produto que você compra e chega em três dias. Mas vocês pediram muito. E eu tava dando uma olhadinha no aplicativo. E tem muita coisa, assim, linda. Linda, linda, linda. E o preço é bom. Aí eu pego assim, ó. E vou esfumando. Ele era mais seco no início, esse contorno. Acho que depois, conforme você vai usando, ele deu uma amolecida. E aí hoje eu já amo ele muito mais. Pode dar uma bronzeada no rosto. Essa maquiagem que eu tenho usado nesses dias aí. Ela é um pouquinho mais marcada no quesito contorno, blush, iluminador. Porque é realmente pra aparecer nas fotos e nos vídeos. Então fica mais marcadinha mesmo. O blush, gente. Vocês vão falar assim, Jéssica, você reprovou esse blush esses dias. Mas é, agora eu tô começando a amar ele de novo. Porque eu tô, tipo, esfregando no produto. O pincel. E aí pra poder sair mais. Mas o tom dele eu tô amando. De novo. Mas é aquilo que eu falei, né? Por mais que não seja o meu produto favorito. Por mais que eu não compre novamente. Paguei, né? Dei quase 50 reais no produto. Não vou deixar ele de fora. Eu uso. Só arrumo um jeito de usar ele. Ó, contorninho bem marcado. No nariz, só o excesso. E pronto. Vamos para o nosso blush. E o blush que eu usei. Que, inclusive, eu usei ele nos olhos. Vocês, toda vez que eu aparecia nos stories usando essa maquiagem. Vocês, Jéssica, faz tutorial. Esse olho tá lindo. E é basicamente o blush só nos olhos, gente. Mas depois a gente vai fazer a aplicação. Eu vou fazer agora a aplicação dele como blush mesmo. Que é o Uplevel da Mari Maria. É aquele que eu mostrei pra vocês recentemente. Ele não tem muito brilho. Que é uma coisa que vocês sabem que eu não amo muito. Mas eu faço uma misturinha ali que dá muito certo. E pego bastante produto. Pra poder sair alguma coisa. E venho, ó. Mais aqui em cima. Vocês podem ver que nas fotos que eu tiro. E nos stories quando eu apareço. Tá bem assim, marcadão. E mais pra cima quase juntando aqui no olho. Porque eu achei que esse efeito ficou super bonito. E aí, ó. Eu vou dando batidinhas. Quando a gente aplicar o pó, vai tudo suavizar. Tudo ir pro lugar. Então pode ficar na tua paz. Segura na mão de Deus que vai dar certo. E aí eu vou dando, ó. Bastante batidinhas. Arrastadinhas. Tudoinhas. Eu quero que fique bem esfumadinho. Nossa. Sério. Ele assim, bem forçado. Fica muito bonito. E aí, o que eu tenho usado pra poder deixar essa vibe do nosso blush mais iluminado. É um iluminador que tem um fundo mais rosado. E o que eu tenho usado com essa misturinha do blush. É esse daqui da Nina Secrets. Esse aqui é o rosê. É o rosê? Sim, é o rosê. E ele tem micro brilhos rosa. Então eu achei que a combinação dos dois ficou assim. Incrível. Aí eu aplico ele aqui, ó. Mais aonde realmente vai, falta os poros. Mas bem em cima do nosso blush. E aí fica tudo lindo, lindo, lindo. Sério. A mistura deles ficam sensacionais. E esse iluminador já serve de fundinho pro que eu aplico depois. Que é aquele estouro. Ó. Faço toda a aplicação. E fica assim. Por fim, vou selar a minha pele. É um passo também super importante. Tô usando o pozinho da Fepetriz. E na cor Você é Essencial. E nossa, eu amo. Com certeza esse aqui é um dos produtos que tem feito assim. A minha maquiagem ajudado. Mas a minha maquiagem adorar aí o dia inteirinho. Pra poder fazer as gravações. Eu acho ele muito bom. Tiro o excesso aqui do nariz. Debaixo do olho. E aí pego o pó. E venho selando. Eu selo mais aqui nessas regiões. Tipo abaixo dos olhos. Em volta do nariz. Que é onde sai bastante. Como eu tô usando óculos bastante agora. Eu aplico bem aqui ó. Nas abinhas do nariz. Pra ajudar. E aqui também que a gente já dá uma delimitada. E vou descendo um pouquinho com esse pó. Com o pincel só o excesso. Vou varrendo tudo. E pra finalizar a nossa pele. Chuva de bruma. Muita bruma mesmo. E obviamente. Não vivo sem essa daqui da Nina Secret. Essa daqui é a Nude Fresh. E aí eu aplico muita. Mesmo. Sério. Nossa pele tá um show. Um luxo. Muito, muito maravilhosa. E agora a gente vai pros olhos. Eu vou começar com a sobrancelha. Pelo amor de Deus. Eu não largo mais esse produto. Gente. Não consigo largar mais. É o BT Brow Shape. Da Bruna Tavares. É a lapiseira pra sobrancelha. E minha cor é a Taupe. E assim. Todas as minhas últimas maquiagens. Eu só tenho usado esse produto. Mas. Perfeito. Eu super indico pra vocês. É um produto mais caro. Mas eu ainda tô pensando se eu compraria ele novamente. Ainda tá em fase de testes. Mas o jeito que ele deixa minha sobrancelha. Fica surreal. Parece que não tem nada. Parece que minha sobrancelha é preenchidinha desse jeito. E ele fica muito natural. Duro o dia inteiro. Não escorre. Nem nada do tipo. Não mancha. Fica incrível. Eu tenho usado bastante. Ó. Como já fica perfeito assim. Aí eu venho com a escovinha. Espalhando. Eu só não gosto muito dessa escovinha. Viu? Achei que é um produto assim. Diferente. Né? Porque não tem essa escovinha em lugar nenhum. Mas. Mesma coisa da outra. Eu acho que ainda prefiro a outra. Mas esse produto. Essa emoliência. Nossa. Incrível. E sem contar que eu faço rapidão. Não fico três dias fazendo minha sobrancelha. Aí vem com a esponjinha pra poder espalhar o produto. Que aí ele fica mais naturalzão ainda. E pronto, minha filha. E tá pronto. Em três segundos eu fiz. Fica mara. E agora vamos pros olhos. Pra aquele fundinho rosado que vocês amaram. Falou. Jéssica, ensina esse olho. Gente. É basicamente o mesmo blush da Mari Maria. Aí eu pego com o pincel menor. E esfumo ele no meu olho inteiro. Olha como ele tem um fundinho mais rosado. E aí ele fica com o mesmo fundinho do blush. Que fica com o mesmo fundinho do batom. E aí por isso que eu acho que vocês amaram tanto a maquiagem. E acharam que ela é super elaborada. Tudo se conversa. Se combina. Fica harmônico. E aí vocês amaram. Mas é só ele, ó. Esfumadinho na pálpebra inteira. Ah, eu acho que fica lindo. E como ele tem esse fundinho assim de brilhinho. Bem levinho. Mas tem. Fica mais bonito ainda. Porque dá uma cintilância mara. E aí já mistura aqui, ó, com o nosso blush que a gente aplicou perto dos olhos. Eu achei que ficou lindo. Já esfuma aqui pra fora, descendo com o blush. E é isso. Esse é o segredo do meu olho. Eu vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios. Só pra deixar os nossos cílios mais certinhos. Tô usando a da Panvel. Que é perfeita. Que inclusive a minha já tá secando. Já tô quase morrendo. Porque ela é muito boa. Só um pouquinho mesmo pra deixar mais durinho. E vamos agora pro meu cílios. Que ele é um dos destaques dessa maquiagem. Infelizmente, não posso indicar pra vocês qual que é a marca, a numeração. Porque ele é daquelas embalagens, ó, da China. Que a embalagem é transparentezinha. E aí não vem, tipo, nada escrito. Mas ele é lindo real. Ele é muito volumoso. Ele é um pouquinho mais curtinho. Mas ele é muito volumoso. Super bonito. E é ele que eu tenho usado. Outra coisa que eu tenho usado muito também é a canetinha de colar os cílios da Kiss New York. Ai, tenho amado muito. Porém, já vou aproveitar até esse vídeo pra falar um ponto que eu acho bem negativo dela. Porque depois que você tira os seus cílios, gente, fica um grumo de cola, gente, ele. Que assim, não sai nem com reza braba. Então eu achei aí um ponto bem negativo. Mas em compensação, quando você cola, dura aí o dia inteiro. Aí eu faço assim, ó, rente, igual um delineado mesmo. E os meus cílios, que eu tenho usado a semana inteira. Tirar só o excessinho de cola dele daqui de cima, pra poder usar de novo. E aí, ó, só tchuk. Encaixo aqui e colo. E dura real oficial o dia inteiro. Olha como ele dá o tchan pra maquiagem. Aperto pra poder se unir com meus cílios natural. E pronto. Aqui embaixo, geralmente, eu só passo um restinho de rímel. Bem restinho mesmo. Só pra não ficar tão sem nada. E por fim, nosso batom. Que eu acho que finaliza essa maquiagem perfeitamente. Porque tudo, como eu disse, se combina, conversa. E eu gosto dessa vibe conversando e tudo combinando. Ele é o 362 da linha Fuse da Ruby Rose. Aquele lado que um lado é mate e do outro ele é metálico. Quando eu uso ele, vocês perguntam, Jéssica, que gloss é esse? Mas não é gloss, gente. É batom mesmo. Batom líquido que seca. Dura, assim, uma vida. Fica confortável. E ele, ó, combina com tudo. E ele é cintilante. Só que ele é um cintilante lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem um tom, assim, meio queimado. Maravilhosa. E o efeito cintilante parece, realmente, que é gloss. Que tá molhado. Mas não tá. Nossa, é perfeito. Olha a perfeição disso. Ele seca e fica mais brilhosinho ainda. Gente, é um dos meus batons, assim, favoritos. Eu não gosto muito de batom líquido, porque eu gosto dessa sensação molhada na boca. Mas eu sinto que ele não resseca, não deixa feio. Nem parece que eu tô usando batom. E tem esses lados cintilantes que deixa esse efeito que parece que tá molhado, mas não tá. Agora vamos finalizar essa maquiagem com aquele estouro na pele. Que eu gosto muito. Eu acho que fica muito bonito. Aparece super em fotos, em vídeos. Então eu tenho gostado bastante de usar. Que é aquele iluminador da Mari Saad. A cor Ultra Shine. Eu tenho usado ele bastante, viu? E aí, daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês. Pego um pouquinho na mão. Encosto onde eu quero o estouro. Pressiono. E vou pressionando, espalhando ele. Porque aí ele não fica aquele efeito glitter, sabe? Muito forte. Ele fica mais esse cintilante. Mas assim, tem que apertar e esfumar mesmo. E aí o restinho eu espalho com outro dedo. Tcharam! Make finalizada. O que vocês acharam? Olha isso. Que linda que fica. Vou gravar aqui com o celular pra vocês poderem ver como que ela fica perfeita. E eu faço ela super rapidinho. Eu acho que deu aí em torno de 25 minutos. Que, né? Eu fiquei falando. Então acabou pegando mais tempo. Mas geralmente eu faço ela em 15. Super rápido. Real. Ó, eu vou gravar aqui com o celular pra vocês poderem ver. Olha como ela fica. Fica tudo conversando, tá vendo? O batom tá um pouquinho mais forte aí pra vocês. Ele é mais clarinho. Mas fica lindo. Agora a gente vai pro nosso cabelinho. Vocês acharam que não ia ter nada de cabelo aqui, né? Mas vamos dar um jeitinho nele. Eu lavei o meu cabelo ontem. E aí hoje eu vou finalizar ele com vocês. Vou lá pegar a escova, os produtinhos e já volto. Como eu falei ontem, eu lavei meu cabelo e deixei ele secando natural. E aí agora eu vou dar uma finalizada com ele com a escova. Muita gente geralmente usa essas escovas pra poder finalizar com ele ainda úmido ou molhado. Mas eu prefiro finalizar com ele seco. E mesmo assim, depois de um dia eu consigo ainda fazer a escova. E fica incrível. Eu sou apaixonada por essa bichinha. A minha é a da Mondial. A Rose Gold. Eu já contei um pouquinho mais sobre o que eu achei dela lá no meu Instagram. Mas eu acho ela maravilhosa e eu uso ela mesmo com o cabelo seco. E depois de ter lavado. Pra proteger os frios eu vou usar esse livinho aqui, renovador de pontas da Vichy. Acho que é assim que fala. E ele é muito bom. Eu acho esse produto muito bom. Ele não é um produto tão caro. E aí eu passo assim, ó. Pra poder proteger realmente. Ele tem proteção térmica. Tem vários outros ativos e deixa o cabelo bem mara. Vou fazer aqui todo o processo. Então vou passar mais rápido pra vocês. Mas foca no antes. Que depois é incrível. Meu Deus, gente. Sério. Fica incrível. Fica assim, um lisinho. Mas um lisinho com volume. Tá vendo? Eu poderia, obviamente, fazer uma chapinha. Já que o efeito liso é igual. Só que eu prefiro a escova. Porque eu sinto que ela dá esse volume. Eu consigo dar uma modelada assim na minha franja. Fica soltinho, ó. Quando eu faço a chapinha, meu cabelo acaba ficando mais reto. Mais, né, chapadão. E assim fica mara. Fico me achando, juro. Nossa, fica incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu deixei gravando todo o processo enquanto eu fazia. E eu demorei exatos sete minutos. Pra fazer tudo isso. O meu cabelo, ó. Dá muito certo. Dá muito brilho. Tira todo o frizz. E pra poder finalizar tudo. Eu gosto sempre de passar um óleo. Esse daqui é aquele da Vela. O Oil Reflection. E ele é, ah, sensacional. Ele é um óleo incrível. Eu aplico ele, às vezes, depois que eu saio do banho. Eu aplico ele, às vezes, como protetor térmico. Porque ele também tem proteção. Eu aplico antes de dormir. Eu aplico quando não tô fazendo nada. Eu aplico muito ele. Não acho que ele pesa no meu cabelo. Pelo contrário, ele deixa as pontas muito mais bonitas. Mais seladas, sabe? Incrível. Vale a pena. E vamos agora finalizar toda essa produção com o lookinho. Como eu vou só na minha mãe almoçar. Mas eu quero dar uma arrumadinha. Eu vou montar o meu look. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Olha o lookinho dela. Meu Deus, eu amei esse look, gente. Minha peça principal é essa Wide Leg. Que ela é da C&A. Ela ainda está cabendo na minha barriguinha. Tá maravilhosa. Pra complementar aqui dentro, eu coloquei um topzinho. Esse aqui é de alcinha da Zara. E esse nosso cropped barra blazer, barra camisa, barra tudo é da Shein. De um conjuntinho que eu comprei. Eu achei que ficou lindo. A bolsinha também é da Shein. E óbvio, meu all-star perfeito. Que deu a cor pra esse look rosa neon. O que vocês acharam? Eu amei. Ah, meu óculos também é da Shein, tá? E esse foi o resultado final da nossa produção. O que vocês acharam, gente? Eu amei o meu lookinho. Tá super básico, super style. Tenho certeza que na hora que eu chegar lá, minha mãe vai perguntar. Vai pra onde? Pra lugar nenhum, né? Eu vou lá só comer um arroz e um feijão. Mas eu tô prontíssima. Esse foi o nosso Arrume-se Comigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você gostou. Se vocês quiserem mais videozinhos assim, eu posso trazer. Apesar que eu não tô indo pra muitos lugares. Mas a gente pode fazer um Se Arrume Comigo pra fazer outra som. Se Arrume Comigo pra ver o bebê. Se Arrume Comigo pra comer mais arroz e feijão na minha mãe, no caso. E é isso. Deixa muito like. Se inscreve aqui pra você não perder mais nada. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.